Boa noite pessoal que acompanha o Esporte Falado, estamos aqui para a nossa segunda transmissão hoje teremos dois convidados, a Mayara Firve Moura e o Nicolas da Esgrima, nós tivemos um problema de trânsito aqui em São Paulo, o trânsito está realmente complicado, por isso estamos no aguarda de ele chegar, a Mayara já está chegando, o Nicolas também junto com o Márcio, o integrante do programa, como vocês já sabem, eu sou o Ricardo Filipinho, esse é o Fernando Miralé e esse é o nosso querido do cabalho que vai sentar aqui e ficar no lugar do Márcio enquanto o Márcio não chega para a gente fazer esse programa. Antes da gente iniciar o programa, com os convidados, nós queríamos já colocar alguns informativos que temos aí sobre as questões dos esportes, sempre que chegar os convidados, estão chegando, provavelmente a Mayara, então vamos iniciar aí. A primeira notícia, a aclimatação da seleção brasileira de natação rumo aos Jogos Olímpicos, inicia no domingo, toda a seleção se concentra em São Paulo, os técnicos, treinadores, comissão técnica, todo mundo definido já, a seleção espera fazer uma excelente participação, excelente trabalho nos Jogos, temos aí alguns valores que estão muito bem preparados, eu posso citar entre eles, o nosso medalhista olímpico, o Thiago Pereira, posso citar algumas pessoas que têm aí alguma boa chance na Olimpíada, que é o Bruno Fratos, posso falar do Guilherme Gui, do Joana Maranhão, temos aí Caio Márcio, voltando à Olimpíada, temos o Leonardo de Deus, o Brandon Pierre, que também vai nadar ao fundo, das meninas a Etienne, Graciele, enfim, é uma equipe com 33 nadadoras, alguns vão só para o revezamento, temos o João Deluco, o Marcelo Quereguini, mas está uma equipe muito forte, então o Brasil espera mais uma bela participação dos Jogos aí com a natação. Nós recebemos na semana passada a Marina Zabrich, capitã da seleção brasileira de bola aquática, feminino, estão na Espanha realizando os últimos ajustes, retornam ao Brasil dia 25 para termos aí a fase final de preparação em São Paulo. O Fernando tem acompanhado muito mais o handball. Não é, Fernandão? É, o... Foi do handball, que hoje vem a Maiara, nossa convidada da noite aqui, junto com o Nicolas Ferreira da Escrima, repetindo mais uma vez. O handball, o que tem que falar, primeiro, do handball masculino, é que finalizaram mais um período de preparação, agora na Dinamarca, fizeram dois jogos amistosos, o primeiro jogo eles empataram de 26 a 26, a segunda partida realizada ontem, o Brasil perdeu por uma diferença de 4 gols e assim o Jordi, junto com sua comissão técnica, encerra essa fase de preparativos para os Jogos Olímpicos do Rio 2016. É uma seleção bem forte, muitos atletas estão fora do Brasil e pegando experiência com jogos importantes e times grandes lá de fora. Hoje nós temos o Thiago como um dos melhores, se não for o melhor, marcador do mundo. Temos os goleiros que estão, que está no Brasil, o Mike e o Bombom, que está na Europa, também em ótima fase. Então, junto com os demais atletas da seleção, acredito que vão fazer uma boa campanha nessas Olimpíadas, nesses jogos. A equipe feminina, a Mayara, vem aqui e vai contar para a gente um pouco mais sobre o que está acontecendo nesse desenvolvimento da seleção, mas antecipando a isso, não vou começar a falar muito do handball feminino para deixar a nossa convidada mais à vontade aqui e explicar para nós, explicar para vocês qualquer dúvida que venham a ter e passar aqui no nosso site com as perguntas. A seleção júnior, como se algum já sabe, a maioria, a maioria já sabe ou não, a seleção júnior acabou em 11ª posição no Mundial, né, que teve lá na Europa também. A seleção juvenil agora está participando do Mundial na Esnováquia e já ganhando as duas primeiras partidas, estão indo muito bem também, estão com uma boa apresentação. Mayara, por favor, uma salva de palmas. Salva de palmas. Mayara, tudo aqui, Mayara. A gente tem que agradecer. É que era um ponto mais alto da apresentação. Um ponto mais alto. Primeiramente, Mayara, boa noite. Obrigado pela presença. Seja muito bem-vinda ao Esporte Falado. Estamos agora, então, só aguardando a presença do Márcio, que, enquanto isso, o do Cabralho fica aí na posição dele, cuidando do assento dele. E ele trazer o Nícolas Ferreira, que, mais uma vez, o Márcio está atrasado. Mas, enfim, vamos da sequência. Márcio, fica à vontade de ter uma água para você. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo e muito obrigado pelo convite. E eu fico muito feliz de poder estar aqui para poder falar um pouquinho do esporte que eu amo tanto que é o handball. Eu fiz uma breve introdução, Mayara. Eu falei bastante do handball masculino, porque eu deixei o feminino para você nos contar. Tá certo? Mais para frente, porque a gente gostaria de trazer mais um convidado do handball masculino. Mas o feminino, hoje, a estrela é você, aqui no nosso programa. E aí, a gente vai pegando algumas perguntas dos nossos telespectadores aí, que estão ouvindo, assistindo o nosso programa. Mas, para começar, assim, Mayara, nós acompanhamos de perto e sabemos, assim, que você teve uma fase difícil, dura, depois da cirurgia, né? E aí, passada essa fase, esse longo período de treinamento, você conseguiu reverter, conseguiu se superar, está convocada, parabéns, vai participar, representar a nossa nação. Queria saber de você, como que foi todo esse trajeto, como é que foi esse sentimento, dia após dia, dessa superação, dessa recuperação e ficar pronta, a ansiedade, a expectativa para ficar pronta para os jogos? Acho que lesão é um fantasma de todo atleta e, realmente, não foi só ter passado por uma cirurgia, né? O ligamento cruzado, que é um dos que a gente fica mais tempo aí afastada, mas eu acabei tendo, sofrendo outra lesão e tendo que ficar mais oito meses afastada. Então, foi praticamente um ano e cinco meses afastada das quadras. E foi muito difícil mesmo, mas se eu não tivesse, assim, o apoio de toda a equipe profissional que teve ao meu lado me ajudando, o apoio da minha família, com certeza seria muito mais difícil ter passado por isso. E esse período, assim, foi muito importante. Eu escolhi... Eu estava jogando na Europa, na Dinamarca, e eu escolhi operar aqui no Brasil, fazer todo o tratamento aqui, porque eu achava que a medicina esportiva, a fisioterapia esportiva no Brasil, está mais avançada e eu estaria aqui perto de profissionais que eu tenho total confiança. Então, acabei vindo para o Brasil e fazendo toda a reabilitação aqui e acho que isso ajudou muito, porque eu fiquei perto do... e tive, assim, um trabalho... Acabou sendo um trabalho multifuncional, assim, né? Todas as pessoas que podiam me ajudar, nutricionista, fisioterapeuta, os médicos, preparador físico... E acho que isso foi muito importante para deixar um pouco mais fácil, assim, e eu sabia que eu tinha que correr quanto tempo para poder conseguir uma vaga nas Olimpíadas e graças a Deus deu certo. Que bom! Só chamando um adendo, o preparador físico, você tem visto, porque a gente estava tentando entrar em contato com ele há uns 20 dias. Se alguém tiver notícias do Claudião, por favor, você manda para nós aqui no programa mais uma vez. Eu estava no caminho e recebi uma mensagem aqui do Sr. Claudio, e a senhora vai dar entrevista, então? Não! Mas daí eu não respondi que eu quis dar, assim, um suspense, igual ele faz com a gente, sabe? Ele demora para responder, então eu estou fazendo, estou usando a mesma técnica com ele. É bom, é bom. Então, depois dos Jogos Olímpicos, a gente falando propriamente dos Jogos Olímpicos, essa preparação, depois de tudo, quais serão os obstáculos a serem ultrapassados? Os maiores, os principais obstáculos, adversários, adaptação à Vila Olímpica. Nós estamos no Brasil, então já é do nosso país, estamos acostumados com fuso horário, enfim, não temos problema de fuso horário, problema de clima, mas, assim, vamos jogar numa quadra que, de repente, não treinamos, tem isso que tem alguma interferência, são só os adversários, é a pressão de estar jogando em casa, como é que está? Como é que você se sente essa situação? Eu acho que jogar em casa, assim, tem o seu, tanto tem seu lado bom, quanto o seu lado ruim. Eu acho que o fato de ter a torcida com a gente, isso pode ser muito positivo, acho que essa característica de jogar alegre, com raça, assim, é do brasileiro, e quando tem a torcida junto, isso ajuda a levar a gente, assim, e dar mais gás para jogar. Então, acho que isso vai ajudar bastante. Mas, estando no Brasil, a gente tem muita preocupação, assim, com a pressão que a mídia vai trazer, então, isso a gente já vem sendo trabalhado com a gente, assim, que a gente vai ter que tomar muito cuidado com o pessoal da mídia, porque, claro, a gente está em casa e eles vão buscar sempre os atletas brasileiros para querer saber as notícias. E também estar perto das pessoas aqui, acaba ou não aquela coisa, né, das pessoas caindo, querendo mandar mensagem, estar perto e saber se vai ter ingresso, se vai poder ver a gente, como vai ser. E, assim, a gente está procurando o máximo, né, está tendo todo um trabalho aí, tem os profissionais para isso, para a gente conseguir se blindar de tudo isso e poder focar só dentro de quadra mesmo. E, assim, essa é a Olimpíada, assim, que é a mais forte que já teve em todos os tempos. De 12 equipes que tem, assim, a gente considera que 10 podem levar medalha. Então, é, tem, tipo, tudo vai ser decidido nos detalhes, é, quem jogar melhor, realmente, vai ser dentro da quadra que vai ser decidido, não tem como falar, esse jogo dá para ganhar ou não, vai ter que estudar bem os adversários e vai ganhar nos detalhes, assim. Então, é, tem que tomar cuidado com tudo, assim, que tiver o nosso alcance de se blindar para poder focar só nos jogos mesmo. O que a gente vê e percebe bastante na seleção feminina, principalmente, é uma seleção bastante experiente, né. A seleção foi campeã mundial em 2013 e aí depois sofreu alguns baques e, em 2015, o mundial não foi aquilo que se esperava, mas também outras seleções grandes também caíram pelo caminho. Então, isso não é exclusividade do Brasil, que tenha perdido ou ganhado ou deixou de trabalhar, por isso que foi esse resultado. Muito pelo contrário, são fatores até externos que, às vezes, interferem com uma lesão ou qualquer outro tipo de problema de sentido. E, assim, com essa experiência, onde eu quero chegar, com essa experiência da seleção para as Olimpíadas, isso dá uma segurança maior? Ou seja, as outras seleções são tão experientes quanto vocês ou tem seleções novas no meio dessas 12 que você falou? A maioria das seleções estão bem renovadas, com atletas muito jovens, assim. Mas eu acho, assim, que a nossa seleção é um grupo que vem treinando muito tempo, a maioria está junto, então isso ajuda bastante e tem uma mistura de meninas mais experientes, que já viveram três Olimpíadas, duas, que estão para aposentar já e meninas novas que estão vindo, assim. Então, acho que essa mistura ajuda bastante, as experiências a dar mais aquela... ter aquela bagagem já de poder passar para as mais novas como funciona, e as mais novas trazendo aquela energia, aquela vontade de estar fazendo parte do grupo, de estar vivendo essa coisa nova, assim. Então, acho que o grupo está bem legal por isso, assim, por ter essa mistura. E, independente de ter equipes que são as meninas que são mais velhas e outras que são jovens, assim, são equipes muito fortes. Muito bem. Dando uma janela agora, o Márcio conseguiu encontrar o caminho aqui do nosso estúdio, né? E aí, acabou de chegar junto com o Nicolas. Nicolas, boa noite, seja bem-vindo. O Márcio aprazou. Tudo bem? Não queria dizer nada. E por conta disso... 10 desculpas aí. O Márcio vai ficar com o Du Cabralho na mão ali, e aí... Para o meu companheiro hoje. É. O único que quer ficar do lado dele é o Urso. É que ele não fala, né? Não pode se defender. Vocês podem reparar que o Urso hoje tem uma bandana bonitinha, ó. Vou até colocar para vocês aqui, ó. Essa presença aqui hoje. Né, Du Cabralho? Boa. Bom... Unique para os atletas da esgrima. E... Eu acho que os dois, né? Estão indo para a Olimpíada. Vocês fecham o símbolo de... Não. Você está de brincadeira. Você acha? Unique, você vai? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu queria terminar uma pergunta que me deixam. Dentro do meu estúdio casa... O que acha esse estúdio? É... Vocês completam os jogos, todas as competições para americanos, para americanos da modalidade, mundial... E agora fecham com o ciclo olímpico? E aí pretendem, logicamente, jogar outros ciclos olímpicos? Ou falta uma competição além da Olimpíada para vocês? Os Jogos Olímpicos agora completam todas as competições pela esgrima que eu poderia jogar. Tem os Jogos Sul-americanos, os Jogos Pan, os Jogos Mundiais Militares e o Universidad. Tem algum jogo, essa é a última competição para montar esse ciclo de todas as competições. Tirando as campeonais mundiais, os Jogos Americanos da modalidade, as Copas do Mundo e tal. Você, Mar? Eu também, no nível de seleção, são todos agora. Gostaria de completar esse com uma medalha olímpica também. Já que eu tenho uma Copa Africana, uma Mundial, quem sabe fechar agora com uma medalha olímpica. Muito bem. E você, como está a perspectiva para... Você chegou a já entrar numa instalação límpica? Você e Nicolas, como está a expectativa dos dois para entrar dentro das instalações? A gente sabe que, por tudo que você falou, o Márcio não estava aqui. Ah, então? Ele não ouviu. Vai repetir isso. Você vai não. Eu aguento. Várias. Hoje, hoje é semana. Ele passou um período de cirurgia, então teve que recuperar. Sério? O Márcio não estava aqui, inclusive. E você, Nicolas, não teve a cirurgia. O Márcio me privou. O Márcio conseguiu fechar o Nicolas inteiro. Mas como está a expectativa de vocês para os Jogos? Primeiro, não sei se todo mundo sabe o primeiro Jogos Olímpicos de vocês. O Maiara já é o segundo. O Nicolas é o primeiro. Como está a expectativa agora, torcendo o Brasil e tudo? Eu acho que os Jogos Olímpicos é o sonho de todo atleta. É a maior competição do mundo e todo atleta trabalha apenas buscando isso. Eu já fui para a Avenida de Londres, mas essa tem um sabor especial por ser em casa, né? Você poder ter a torcida junto, poder estar acompanhando de perto, assim, como vai estar o sentimento das pessoas, do povo brasileiro. Porque quando a gente estava em Londres era tudo muito longe, assim, para a gente. E a gente já esteve no Rio na fase de treinamento passada. A gente jogou, a gente fez um jogo, treino contra a Suíça na quadra onde vai ser os Jogos. E está muito bonita. A sensação foi muito legal, assim. A gente até brincou falando assim, pronto, já estreiamos. Já tiramos aquele nervosismo da estreia e foi hoje a Olimpíada pra gente. Então, já deu para dar um gostinho, assim. Mas as instalações, assim, dentro da Vila Olímpica a gente só viu por vídeos e fotos, né? Que a gente viu pela internet, por matérias de jornal. E, assim, estou bem ansiosa para ver como vai estar tudo, como vai estar o clima olímpico. Porque eu falo assim, quando eu fui para Londres as pessoas perguntavam como era. E eu falo, não tem como explicar, só estando lá para saber como é. É uma sensação mágica. Então, eu estou... Acho que todos os atletas devem estar bastante ansiosos para que aconteça os Jogos, assim. É, eu estou bem ansioso. Ah, sei. A gente falou, em relação à esgrima, tem a UGP, que é a UGP do Rio de Janeiro. Ele foi no evento teste, que foi na área da competição também. Então, puxiu. Incrível. A esgrima, tradicionalmente, ela tem... são cinco pistas, que são quatro pistas uma atrás da outra. E a pista da final, das semifinais da final, no centro. E o ambiente todo colorido e tal, é super bonito. E, pré-Olimpíada, eles mudaram o layout das pistas. Está enchido, licitante, né? Ficou absurdo. Eu falei, nossa, aqui eu quero muito jogar bastante, várias eliminatórias aqui. Quero jogar na central. É, exatamente. Chegar lá na central. E a central é só utilizada nas semifinais? Nas semifinais, é. Nas semifinais, é. Na esgrima, os primeiros jogos são quadros 64, aí tem quadros 64, 32, 16. Aí as quartas, semifinal. Aí as semis e as finais são feitas na pista central, que é o sonho de todos os caras que vão estar jogando lá comigo. Mas, sinceramente, antes de prevenir o teste, eu estava um pouco apreensivo, assim, né? Porque o que você vê no Facebook, o que você vê na mídia, não vem link, assim como não vai ter Copa, não vai ter Olimpíada, né? E, assim, eu estava realmente com o pé atrás. Mas, quando eu cheguei lá na Arena 3, claro, foi no ano passado, foi em maio do ano passado. Tinha muita coisa, assim, por fazer, assim, na parte externa. Mas, todas as construções estavam feitas e tal, puxa, faltava só o acabamento. Imagina, pronto, assim. Eu, como não fui pra Londres, eu tô, como o Caio Molicano, é tudo muito, muito novo. Eu não tenho nem como conceber como é que vai ser, assim. As vilas, os outros esportes também, eu não sei ainda, eu não tenho como mensurar isso. Agora, como o Ricardo acabou de perguntar pra vocês, eu queria saber em relação à torcida. Porque a Mayara falou, por exemplo, que jogou e ela não achou que tinha algo diferente, né? E o jogar em casa? O que pra vocês vai ser? Mayara, vocês, como já foram campeões do mundo há pouco tempo, Você acha que vocês entram com uma pressão de mídia, a torcida vai querer novamente um bom resultado? Isso vai poder auxiliar ou talvez até prejudicar? Principalmente se a torcida não conseguir entender um pouquinho do esporte, começar uma pressão. Como é que vocês trabalham com isso? Eu acho assim que o handball, ele é um jogo muito intenso e de muita vibração, muita raça, assim. Então, é muito legal você ter o ginásio tanto contra, lotado, quanto torcendo a favor. Como foi a final do mundial, como vocês tinham torcido a contra, né? É, a final do mundial a gente tinha 22 mil, tipo, 22 mil, acho que 22 mil, 990 eram os Sérpios e 10 eram os Chapolins lá que ficavam torcendo pra gente. Foi. Mas ou menos isso, assim. Então, tipo, tanto é que se você chegasse com passaporte brasileiro, eles não vendiam o ingresso pra passaporte brasileiro, porque eles só queriam certo dentro do ginásio pra torcer contra. E, assim, ouvir o grito pra gente, assim, a gente primeiro meio que se blindou pra entrar e não escutar, tipo, provocação, e depois a gente acho que levou, assim, mais como era... Como a gente não entendia nada do que eles estavam falando... Sérgio. Quando a gente gostava, quando gritava, aí que a gente ficava com mais vontade. É pra gente, é pra gente. É. É. Não incentivando, não incentivando. Isso é o maior brasileiro exame, né? E aí, agora, assim, tendo a torcida do Brasil, assim, eu acho que vai dar um gás muito legal pra gente. Isso vai ajudar bastante. E, em relação à pressão, assim, é isso mesmo. O que a gente acha que mais vai ter pressão vai ser da mídia. É. A gente não acha... A gente não se considera os favoritos, porque eu acho que o favoritismo a gente tem que deixar pra Noruega, porque é atual campeã mundial, europeia e bicampeã olímpica. Então, acho que é quem tem o know-how aí pra levar o favoritismo. Mas a gente sabe que tem chances de buscar uma medalha, assim como umas nove equipes que estão lá têm chances. E a gente espera fazer bonito e poder trabalhar, se blindar. A gente costuma falar isso, né? Blindar contra essas pressões, esses fatores externos que possam prejudicar a gente dentro de um lado. Legal. Ah, assim, eu acho que o fato de ter a torcida é sempre algo positivo. Mas, assim, as minhas melhores experiências jogando, os meus melhores resultados, eu simplesmente joguei. Eu estava conversando com o Márcio hoje, que quando eu não consigo nem lembrar o que eu fiz, eu só entrei e joguei, foi para os meus melhores resultados. Mas eu acho que o que pesa mais é o que meus pais e meus irmãos ali, que, sei lá, no momento de desespero estão ali do meu lado, sabe? Que é uma coisa que, jogando na Europa ou jogando em uma Copa do Mundo distante, eu nunca tive. Então, eu acho que esse simples fato já é uma super ajuda. Mas o fato da torcida eu acho que é muito antes, o bem antes da competição e o depois eu acho que pesa mais, pelo menos para mim. Porque durante, se pesar é porque eu estou totalmente concentrado, então eu espero que não pese, na verdade. Ou seja, ali na pista, quando você está, um fator externo para você é algo que passa um pouco despercebido. É o que eu busco. Eu treino muito para isso. É o que eu busco. Trabalho com psicólogo e tudo mais. É justamente isso. É simplesmente entrar e jogar. Aí, tipo, qual a ação que você fez? Eu não sei. Aí você vê o vídeo e depois, ah, é verdade. JQ, assim, e tal. Mas essas são as melhores, as melhores, a melhor sensação que eu posso buscar durante o jogo é essa. Então, não interessa se está militando ou não, contra ou a favor. Nicolas, infelizmente, a gente vê assim, a ex-lima não é tão difundida na mídia, então muitas das pessoas não entendem o jogo. Ou até mesmo no último programa nosso, o Diego classificou como uma luta, porque ali é uma disputa entre duas pessoas, enfim. Então, assim, um pouquinho da parte técnica, são, gostaria que você desse uma explicada. São três armas, né, que se utilizam e as pontuações, como é que elas são feitas. E quais são os principais candidatos às medalhas agora nas Olimpíadas? Quem são os maiores adversários? Quem é que está vindo com força total? A escola de esgrima, que é hoje a melhor do mundo e que vem para fazer espetáculo. E nós, brasileiros, onde que nós estamos inseridos nesse meio? Então, a esgrima, apesar de estar com uma arma na mão, a gente fala jogo. É a mesma ideia, mais ou menos, da capoeira, né? Se você joga capoeira, apesar de ser um... você pode se defender ou atacar com... Pesada na orelha, né? É, porque é o movimento das pernas, é assim, o jogo das pernas. A gente volta a ver a expressão, as pesadas. Sim, sim. Mas... Mas... Mas a... Mas a... Então, a esgrima é um jogo. Assim, a esgrima é separada em três armas. As três armas são olímpicas e as três armas são separadas por gênero. Tá valendo aí? Pode ir. Pode continuar. As três armas são olímpicas e as três armas são separadas por gênero. Que é o florete, a espada e o sabre. A diferença básica entre as três armas é a área de toque. A espada, que é a arma que eu passo e que é a melhor disparada, assim, deixar bem claro... Sem dúvida alguma... Ela vale tocar no corpo inteiro. Então, se você tocar na ponta do tênis até o final da máscara, é toque. E se os dois atletas atacarem juntos e assim ver as duas lâmpadas, é toque duplo. Então, toque vai pros dois. No caso do florete, aliás, a espada tem um sensor na ponta, né? Que como se fosse um interruptor de luz. E quando você faz a pressão, quando você toca no corpo do adversário, esse interruptor fecha e acende a luz no aparelho. O momento que acende a luz é o que marca o ponto. O florete também tem um sensor na ponta, só que ele vale só no tronco. Então, ele vale só no tronco, tirando os braços e a máscara, né? Só no tronco. E assim, o florete tem uma arma de prioridade. Então, quem iniciou a ação, tem prioridade do toque. Então, se acendeu as duas lâmpadas, o cara que iniciou a ação, o toque é só dele. E isso é claro ou é subjetivo? Então, aí entra o árbitro. Tá. Mas sempre há margem para discussão. Mas agora tem uma tecnologia avançadíssima, tem uma vídeo-arbitragem. Se um atleta se achou lesado pelo jogamento do árbitro, ele pode pedir a vídeo-arbitragem como um teste. E no sabre, ele tem essa mesma ideia da precedência, da prioridade do toque. Então, quem inicia a ação, tem a prioridade do toque. E vai da cintura para cima, com os braços e a máscara. Só que o que diferencia é que o sabre não tem ponta. Ele é uma arma que a gente fala de corte. Não corta, mas é uma arma que fala de corte. Porque a lâmina é eletrizada e quando você toca no colete elétrico, que em cima da roupa branca tem um colete cinza, que dá para ver bem nas fotos e tal. Então, quando você toca, que acusa o toque. E as seis armas, agora na Olimpíada, elas estão direto nas eliminatórias, então são 15 toques. São três tempos de três minutos ou 15 toques. Então, é basicamente isso. Vai ser uma pincelada bem... É, se você não sabe, né? É. O sabre só não tem uns três tempos de três minutos. É, porque o sabre não tem como acabar no tempo. Então, sempre acaba em 15 toques. O florete e a espada, como eu marro aqui, tem um trabalho maior, pode ser que não necessariamente acaba em 15 toques. Pode ser que acabe 14, 13, 10. Mas o sábado sempre acaba em 15. O Danilo, você deve conhecer, o famoso Pré. Ele pergunta se o centro de treinamento de handball inaugurado em São Bernardo foi fundamental para a preparação do time e se a estrutura lá existente está realmente sendo oferecida. Primeiro, um abraço Pré, amigo de longa data. É lindo, Paulino. Grande Pré. Abraço Pré. Primeiro que, infelizmente, o CT, o centro de treinamento de São Bernardo, não ficou pronto a tempo da gente poder utilizar para se preparar para as Olimpíadas. Ele foi entregue agora, acho que, se eu não estou errada, faz um mês, um mês e meio. E quem estava utilizando para os treinamentos são as categorias de base para se preparar para os mundiais, né? A feminina júnior e a feminina juvenil treinaram as últimas fases lá, quando foi inaugurado. Mas ainda a estrutura não está totalmente... Tipo, a estrutura em si está terminada, está pronta, a quadra já está podendo ser usada, mas ainda está faltando os materiais dentro para ser usado e para poder ativar totalmente ali o CT. E a gente espera que numa próxima fase de treinamento, que eu acredito que em outubro a gente deva ter um torneio aqui no Brasil, a gente possa já estar utilizando toda a estrutura lá. Bom, já baseado nisso, né, que a Mayra acabou de falar, e aí viria mais na cloração. Ficou alguma coisa? Foi iniciado durante esse período? Infelizmente, a gente não tem um centro de treinamento. Aliás, existe sim um centro de treinamento, que é ali na Urca, lá no Porto São João do Rio de Janeiro, mas eu entrei na seleção em 2009, na seleção principal. Eu tive um, eu fui um no estágio que eu fui lá, que eu participei, que foi antes dos Jogos Olde Sur, e foi o único. Eu já atendia algumas vezes lá, mas por fato de ser parte do exército, né? Mas, então, a Esgrima não tem um centro de treinamento. A Esgrima, na verdade, ela tem um único legado, que eu acho que, o único legado real que vai deixar, assim, com os Jogos Olímpicos, foi uma sala de Esgrima do União, do Grêmio Náutico União, no Sul, que é uma sala de Esgrima absurda, é uma coisa, assim, fora de série. Mas o restante da infraestrutura, pra mim, a melhor infraestrutura de treinamento é do Pinheiros, mas não é o fato de ter Olimpíada, é o fato de um clube, o Pinheiros é um clube gigantesco, é um clube que consegue trazer, captar investimento, até eu brinco que o handball, a natação, ganha dinheiro e ele ganha nenhuma parte dessa grana, sabe? Mas, assim, o fato de ter os Jogos Olímpicos em casa, eu acho que a gente deixou muito a desejar nesse aspecto. A gente não tem um centro de treinamento, assim, que reúna os atletas antes de competições importantes pra se jogar. Tanto é que agora, antes da Olimpíada, cada um tá treinando o seu clube, a gente do Pinheiros conseguiu organizar alguns atletas que vão pra Olimpíada, outros também que não vão pra dar uma reforçada no nosso treino, nossa preparação, mas por iniciativa própria. Então, isso é uma coisa muito ruim, na verdade. Chegou a ser cogitada, né, da equipe dez dias antes de entrar na Vila, ela se reunir no Rio de Janeiro, ela ia ter um espaço próprio com muitas pistas, mas a gente não sabe exatamente o que aconteceu e esse estágio tá cancelado. Então, a equipe vai já se reunir no Rio de Janeiro pra pegar os materiais na Urca e aí dos materiais a gente já vai direto. 10 dias antes da competição, isso é necessário, né? Pega o material, vamos, já todo mundo... Bom, você vai ganhar o material já? Já vai ganhar! O material vai embora, velho! Vai pagar o gama, vai pagar não, que é 10 dias, ó! Ah, do louco, pá! É do Cabral os negócios desses, né? Respondendo a pergunta aqui, o urso não é do Fernando? Parece! Não parece, não. Eu vou nome pra ele, mas não é meu. Agora sim, a gente precisa falar de um caso que aí virou conotação mundial, a gente não queria muito fazer esse tipo de pergunta, mas aí, pô, tá tudo chato, a Rússia, o atletismo ficou fora. E aí existe uma possibilidade de um atleta russo que não for pego no doping nunca competir pela bandeira do core. Ainda não é uma principal estrela aí, sim. A Eva tá ainda verificando se ela vai ou não, tudo, né? O que que vocês... Não precisa entrar na questão do doping propriamente dito, mas essa questão, porque eu acho que o atleta quer representar o seu país, né? Então, como vocês veem essa postura de o core dar liberdade pra disputar pela bandeira do core? Pelo que eu tava vendo, né? É um negócio bem sério, né? Porque parece que o caso... Não foi um caso, sei lá, de um esporte que teve doping ou alguma coisa do tipo... Mas foi o nosso, né? É, e foi o nosso financiado pelo Ministério do Esporte Custo, né? É um negócio muito sério. Falando pela esgrima, assim... Eu acho que, por exemplo, no atletismo, se um cara se dopa, por exemplo, é certo que ele vai baixar o tempo dele, né? É um fato, né? O cara vai ficar mais rápido, ele vai ficar mais forte. Mas na esgrima... E por isso vai baixar o tempo dele, logo ele vai ter melhores resultados. Na esgrima, o cara ficar mais forte, ficar mais rápido, ele vai ter vontade. Mas isso não é certo de vitória, definitivamente. Isso não é uma questão, tipo, decisiva. É uma questão importante, mas não é uma das mais decisivas. Então, eu acho que... Eu acho que, meu, se foi declarado que o cara não... O cara não tem que participar, né? É ponto. É ponto. Isso é fato. É ponto passivo, né? É, não tem jeito. Acho que pra qualquer esporte, não tem a... É lógico, você tem alguns procedimentos que ocorrem aí, né? Tivemos alguns casos no Brasil que, por felicidade nossa, o atleta, quando fez a sua defesa ou a sua contra-prova, ainda acabou liberado e absolvido. Então, aí eu acho que, realmente, é ok. É, claro. Agora, essa questão de foi condenado e tudo, eu acho que você é o mais correto, né? Vendo os atletas sustos da esgrima, eu, sinceramente, acho que ninguém... Eu, visualmente, não tenho diferença nenhuma, assim, sabe? E os caras... Pelo contato que eu tenho, os caras treinam pra caramba, eu tenho super-resultados, mas pelo treinamento que os caras têm, sabe? Eu não sei em relação aos outros esportes, mas é complicado você não punir, porque é uma coisa que vinha direto do Ministério do Esporte Russo, né? Em contrapartida, pô, se fosse no meu caso, eu nunca consumi nada e eu vou ser punido por causa disso, né? É complicado você... É, tem uma faca de dois clubes ali, né? Você exclui o país, né? Não, mas quando passou a matéria até no Fantástico, né, que eles falaram, tinha gente de lá de dentro do controle de doping que estava envolvido junto com o Ministério do Esporte Russo, aí eles ameaçavam os atletas, tipo, os atletas também ficavam... Até que roubou uma coisa assim, né? Vamos fazer uma relação premiada, né? É. E aí, de repente, todo mundo parou, foi uma coisa meio estranha, assim. Mas é só pra gente ver a opinião de vocês aí. O Márcio, ele tá meio dormindo, a gente não tá... Tem gente que tá falando que não tá conseguindo acessar. Procura pela página aqui, ó. É, então, acabei de... Alguns amigos aqui acabaram de falar que não estão conseguindo acessar. Pessoal, é... Se você olhar também, ó... Tem uma outra página, Cláudio, Diego, Márcio, Fernando e Ricardo. Essa é a página também que dá pra ver. O Leandro Carvalho fez uma pergunta aqui. Como está sendo a rotina de treinos nesse período pré-competitivo? Dando aí, assim, quais aspectos físicos, técnicos ou táticos? Eu vou mandar o link pro seu irmão pra ver. Ele tá tentando acompanhar. Ele tava postando na minha página pra galera... A gente agora acabou de falar que não tá conseguindo. Mas eu não tô conseguindo ver. Eu vou tentar... Ó, pra mim é negativo, no melhor do que eu tô aqui agora. Fica tranquilo, Marcião. Tô compartilhando aqui... A gente vai... Marcio, não fica triste. Eu vou compartilhar na página do Esporte Falado, bem na entrada, o link. Que meu irmão mandou lá no grupo da família. Eu assisto aqui. Pô, tá tão completamente chatinho. O Esporte Falado já publicou e eu vou publicar na minha página também. o nosso link. Já foi lá. Só um adendo, o Leandro, professor lá, que trabalha comigo em Diadema. Grande abraço. Obrigado pela audiência, Leandro. Preparador físico de alta qualidade. E aí a gente tinha que mandar uma pergunta sobre o período pré-competitivo. Faz parte da preparação física. Só repete a pergunta depois de novo, porque eu já... Qual é a ênfase que tá sendo dada? Se é no período... Nesse período pré-competitivo. É técnico, físico e tático, né? É, até a última fase que a gente tava no Rio, a gente tava com um trabalho bem puxado de preparação física com musculação e corrida e saindo. Nos últimos dias ele mudou o estímulo na musculação, né? A gente tava fazendo a redividida em grupos. Só um minutinho que a gente vai tentar resolver o problema aqui. Só um minuto. É, então, a gente, na fase anterior no Rio, a gente teve um trabalho bem forte, dividido em dois grupos diferentes, musculação e um trabalho de corrida mais longa. E no final da fase a gente mudou o estímulo pra quando... Que daí a gente teve mais duas semanas em casa, né? Cada uma fazendo o trabalho físico em casa. Que daí já era pra soltar mais o trabalho de velocidade, assim. E agora a gente se reúne de novo amanhã no Rio, pra continuar com o período de treino, de preparação, que vai envolver quadra, mais quadra e musculação. Agora, tipo, os trabalhos de corrida mesmo vão ser dentro de quadra com rola, os finais de treino, assim. E mais visando agora estudar bastante os adversários, né? A gente em casa assistiu já alguns vídeos, vídeos nossos jogando, vídeos dos adversários. Semana até eu tava assistindo bastante jogo da Noruega, que é o nosso primeiro adversário, né? E pra ir estudando. E acho que os treinos agora vão ser mais voltados pra parte técnica e tática, assim. O físico já teve uma carga bem grande. E agora mais pra preparar cada jogo e deixar o time bem alinhado, assim. Então acho que vai ser mais isso essas semanas agora, porque dia 6 já tá logo aí pra estreia. E aí, o Márcio vai falar melhor do que eu, na verdade. Não, Márcio não fala nada. Chega, vai porque já atrapalhou o vídeo. Estou esperando isso comigo. Já pegou a comida de vocês. Eu tô passando nem apanhada, só água. Então chega de Márcio. Abraça o urso aí, fica com ele abraçado. Então agora, nessas últimas duas semanas, foi uma pegada um pouco mais intensa. Tanto na parte de preparação física, também com o volume de jogo, né? Fazer os assaltos, né? Os jogos, né? Na sala, os jogos temáticos, né? Com estrutura assim, pra tentar trabalhar toda a parte tática do jogo, né? Tanto fundo de pista, contra-ataque, ataque, ataque composto e tal. Então sempre tentando fazer uma... mensurar pra que a gente consiga trabalhar todos esses aspectos, né? Agora a tendência, no final da semana pra próxima, é diminuir o volume e aumentar a qualidade de jogo, assim. Ao jogar... não que a gente não estivesse jogando ao máximo, né? Mas como vai diminuir o jogo, a gente vai poder usar o físico melhor, né? A parte da preparação física vai diminuir. A gente tava fazendo quatro vezes por semana, nas duas semanas passadas. Na semana foram três. E na próxima semana é só uma, só duas sessões. Então agora é polimento, né? Tanto é que no domingo a gente vai pro Rio de Janeiro. E aí chegando no Rio, é só jogo com um volume bem baixo. E associado a isso é os adversários diretos, né? Que já... agora já montou o quadro. Então tem duas possibilidades em cada uma das chaves. Então agora é treinar os pontos... os nossos pontos fortes, né? Não só no jogo como um todo, mas os nossos pontos fortes também. Os pontos fracos dos adversários, né? A esgrima é uma competição um pouco diferente das demais. Porque a esgrima, nas Olimpíadas, ela não possui o quadro que a gente chama das puras, né? Que são as classificatórias. Então, em Copas do Mundo, mundiais e os GPs, os 16 primeiros melhores do mundo, eles já vão entrar no quadro de 64. E aí o restante da competição, ele vai fazer essas classificatórias. E a partir dessas classificatórias, você tem as eliminatórias que vão reunir os restantes pra formar no 64. E nas Olimpíadas não. Já vai começar em eliminatória a partir do 64. Então é uma competição muito diferente. Então a preparação, ela teve que se voltar pra algo diferente que eles estavam trabalhando. É, até mesmo porque é uma Copa do Mundo. Por exemplo, eu joguei esse ano numa Copa do Mundo na Alemanha, em Heidenheim. Que ela tinha... foram 380 atletas. Nessa Copa do Mundo. Então pra você entrar pro quadro de 64, que é onde vai começar a Olimpíada. No meu caso, a gente jogou a Puli, que é como se fosse uma fase de grupo. Como se fosse a Copa do Mundo, entre 7 atletas, todos jogam com todos. Aí a partir daí, quem ganha mais de 3 jogos passa pras eliminatórias. Aí eu ganhei 5 e perdi 1 nessa fase. Aí eu ganhei a primeira eliminatória, ganhei a segunda eliminatória e perdi a terceira por 2 pontos e eu fiquei em 70. Joguei 6, 7, 8, 9 jogos e na Olimpíada eu consigo tirar esses 2 jogos. Entrar direto na fase de mata-mata no quadro principal, que é o 64. E é uma competição muito mais rápida. Então a gente vai contar com 46, 47 atletas. E numa Copa do Mundo de Espada, normalmente tem 300 e lá vai fumar. O quadro de 64 é um quadro incompleto. Então, alguns atletas eles não jogam essa primeira parte. Essa primeira eliminatória. Passam direto. Já vai direto. Como que funciona a lista de vocês? De equipes assim? Vocês... A gente sabe que o handball são grupos, né? Na situação é cruzamento olímpico. E vocês têm o individual e a equipe, né? Isso, são duas competições diferentes. O individual é assim... O individual é o individual. Cada um joga o individual. Cada um joga o individual. Ou isso passa pra mim. Caralho, mano. Pelo amor de Deus. Não, tipo... A competição por equipe... É assim... São três atletas de cada... O que que ela vai ser mulher? Mexeiro. Mexeiro. A competição por equipe é assim... São três atletas... São quatro atletas de cada país. Sendo três titulares e um reserva. Né? E assim... Então, todos jogam com todos. As cinco top. Então são nove jogos. Então... E assim... É um de cada vez. Então, tipo... Tem um, dois, três. O quatro, cinco, seis. Aí o três joga com dois. Faz toda... Os cruzamentos. Os cruzamentos. De modo que... Os três últimos jogos são os que a gente mais se preocupa em termos de tática de jogo. Porque assim... A competição por equipe não deixa de ser um... São vários jogos individuais. Porque é o seguinte... Como são nove jogos a cinco toques, então vai a quarenta e cinco. Né? Então assim... O primeiro jogo... Brasil e Bússia. Estou jogando com o Bússia lá. Eu ganhei o primeiro jogo de três a um. Mas poderia ir a cinco. Então o próximo atleta vai pegar... Esse jogo parte de três a um. Então assim como no individual, não necessariamente acaba a quarenta e cinco. Tá. Então é um jogo contínuo. Então... Então é... A parte tática da equipe é muito importante. Porque às vezes eu tenho facilidade de jogar com um atleta. O outro atleta do Brasil tem uma dificuldade para jogar com o outro. Então é importante eu fazer com que... Ele jogue menos pontos com aquele cara. E eu consiga recuperar esse outro. Então tem toda essa estrutura. Não... Esse é um jogo muito estratégico. Bastante. A pena que você tenha um cara fraco. Um cara... Para você conseguir recuperar. Mas basicamente isso. A parte estratégica é muito importante na parte da equipe. Ô Nicolas. E a diferença de você não poder usar o reserva? Porque diferente das outras competições. O reserva, ele só pode ser utilizado nas Olimpíadas. E em caso de lesão comprovada. Então isso aqui é uma coisa que eu não entendo, né? Essa é uma regra muito antiga. Porque assim... A regra das lindas é o seguinte. São três contra três e tem um reserva. Mas o reserva, ele pode entrar e sair uma vez. Ele pode entrar e sair uma vez durante o jogo. Né? Ou ele pode entrar e continuar até o final. Ou ele pode sair depois. Isso é muito importante, né? Numa equipe que são quatro atletas. Cada um tem a sua característica. E a gente consegue jogar o ano inteiro. Jogar todas as competições. O ciclo inteiro, na verdade. Usando as características de cada um. Só que na Olimpíada... O reserva, na verdade, ele não é considerado atleta olímpico. Então, até Londres, se a equipe ganha a Olimpíada e a reserva não jogou porque ele meio se machucou, ele não ganha a medalha. Então tem um cara... A França é uma potência. A França é uma potência. Tem um cara que ele... A França foi campeã olímpica. Ele, na época, ele era tipo quinto do mundo. Só que tinham três na frente dele no ranking mundial. Aí a França foi campeã olímpica e aparece nos títulos dele assim... Participante da equipe campeã olímpica de 2012. Né? Mas, então, isso é uma coisa que eu não consigo entender o porquê disso, né? O porquê dessa diferença. Mas, a princípio reserva, ele só entra em caso de lesão. Né? Só que, poxa, numa competição por equipe, a parte tática é extremamente importante. E você tirar um membro da equipe é um absurdo, né? Sim. Mas... Mas, então, essa é a regra como jogar de acordo com... É como a ginástica, né? A ginástica também tem uma reserva, né? A gente também. E... Isso, acho que, entre o lado a participar da competição na arena, somente os cinco. Se esse reserva, numa competição por equipe, pudesse entrar num lugar de outro, ali teríamos uma... Também essa diferença. Talvez o Brasil até pudesse avançar um pouco mais, enfim, que é um benefício. Mas é dessa forma, assim como o esgrima, a ginástica é dessa maneira. É, o handball a gente... No mundial são 16, o Panamericano são 15 e no Olimpíadas são 14 e tem a reserva, a décima quinta. Só que a décima quinta só pode entrar na segunda fase e jogar... e daí, se trocar na segunda fase já não pode mais ter troca, ela vai ser trocada uma vez na segunda fase, ou por alguma lesão. Essa também é a única... E caso ela não jogue nenhuma partida... Ela também não é verdade. Eu acho isso... Você já viu o caso de ser trocada por parte tática e técnica? Já. Já viu? Acho que na Olimpíada de Londres aconteceu isso com alguma seleção. No Brasil o senhor nunca viu? Não. Foram aquelas e foi até a final? Eu não lembro das anteriores, mas eu acredito que nas anteriores ficou, permaneceu assim, e na nossa também ficou até o... A de Londres ficou até o final. A reserva fica na Vila também? Não. Também não fica. Fica esperando qualquer chamada. É. Então, a princípio era assim, mudou de última hora. Os atletas que vocês deram, nós vamos pra Vila. Eles montaram o CT do Tine Brasil, na Urca, lá no Forte São João. E daí ficam lá, porque também a nossa comissão também não pode ser todos que ficam dentro da Vila. Porque são em... não são em 8, eu acho, daí só pode 4. Então, daí também eles ficam nesse CT. Eu acho injusto também não receber a premiação, né? Você fez parte, todos estão ali. Até a partir da comissão técnica, na verdade, eu acho que todo mundo tinha que ganhar. É, porque é uma equipe campeã, né? Exato. Você não trabalhou só os atletas pra jogar ali, tem tudo, né? Por trás tem tudo. A gente entende que quem faz o espetáculo são os atletas que montaram ali no meio, mas... Tem um trabalho ali, por trás de estar com bastidores ali, que deveria ser premiado também, né? Com certeza, eu acho isso. É, eu acho que uma medalha olímpica, eu acho que ela é composta por... Puxa, uma multidão de pessoas, né? De todos os atletas de treinamento. Imagina um atleta que tá ali do seu lado, né? Puxa. Ô, Mariara, e essa mudança na regra que teve agora no handball pros Jogos Olímpicos? Como é que tá pra vocês? Vocês já estão bem habituados? Eu vi até que, por exemplo, o Brasil acabou de fazer um misturso com a Dinamata. Foram dois jogos. O primeiro jogo foi aberto pra torcida e televisão. E o segundo jogo não foi. E aí foi um jogo fechado e, pelo que eu vi nos comentários, os dois técnicos combinaram que as duas equipes iriam atacar com sete atletas. Já pra treinarem esse tipo de sistema, principalmente na defesa. Como é que tá pra vocês? Vocês já estão bem cientes do que se fazer? Mudou bastante pra vocês? É... Assim, acho que dentro do jogo mesmo só... São poucas, assim, aqui. Acho que vai mais influenciar, gente. Porque é o jogo do sete contra seis, né? A diferença... Porque antes a gente até podia jogar sete contra seis. Mas a pessoa que trocava com a goleira tinha que estar com a camisa de goleiro. E podia voltar pro gol ou trocar. Agora, a gente pode escolher. Você pode continuar jogando, assim, com a goleira. Ou você troca uma jogadora normal. Essa jogadora normal não pode... Não tem o direito de voltar pro gol. Né? Então, daí tem que fazer a troca rápida. E a gente já tava usando nas outras fases. Já tava treinando isso. E também a gente teve dois eventos... Dois amistosos contra a Suíça. Que a gente treinou bastante isso também. Pra gente se adaptando. A gente teve um encontro lá com os árbitros que eles estiveram explicando. Pra gente também ficar bem ciente de como funcionam as regras. Acho que foi muito interessante, né? Tanto que eles falaram, assim, que ainda... É... Por ser uma coisa que tá começando. Vai ter muitas discussões ainda. É... Muitas dúvidas. Até da parte deles mesmo. Então, a gente questionou bastante coisa. Pra... Pra ver se esclarecia bem. E teve coisas... Ainda que... Tipo, é o que tá na regra, mas não tem como explicar. É o que colocaram. Então, assim... É... Mas eu acho que a gente já tá preparada pra entrar, assim. Pra usar essas novas regras, assim. Eu acho que também é aquela coisa do... Do atleta quando cai, né? Eles querem deixar... Até por causa de televisão. Eles querem deixar o jogo, mas não parar tanto. Porque muitas vezes, né? O atleta usa disso pra descansar um pouco. Fazer aquela feira pra manter o contra-ataque. E agora pra não ter essa parada. Então, tipo... Porque se você cair... E... Tiver que ter o atendimento. Que o... O físico, o médico... Ter que entrar na quadra pro atendimento. Você... Tem que sair... E esperar... Três ataques, né? Três ataques, né? Três ataques pra poder voltar. E... E... E aí... Tipo, fica... Você pode perder... Muita coisa ali, né? Um tempo muito grande pra ficar fora. Então, tipo... Já tá acontecendo bastante. A pessoa cai, tipo... Logo já... Não, não, não. Já levanta. E antigamente tinha jogadores que já... Se aproveitavam disso pra... Fazer ali um... E você acha que alguma seleção... Ela vai ganhando uma vantagem em relação a isso? A gente... Agora, assim... Os vídeos que a gente tem assistido... São vídeos mais antigos que não tinha nova regra ainda. Então, a gente... Não conseguiu ver como que as seleções estão se adaptando. É... Porque muda o povo, né? Muda, muda. E... Assim... Eu acho que ajuda bastante as seleções que... Que tem um chute muito bom de fora. Porque se a... Quando... Normalmente, quando os jogadores começam... Tipo, tem sete contra seis, ou seis contra cinco... É... Naturalmente, a defesa vai mais pra trás... E começa a andar mais lateral... Pra poder fechar os espaços. Então, sobra muitos chutes de fora. Espaço pra chute de novo. E quando tem jogadores que tem uma potência... Um potencial muito grande de chute de fora... Isso ajuda mais. Então, algumas equipes que tem esse potencial de chute de fora... Talvez... Ajude mais, assim... Tipo... Montenegro tem boas batedoras de fora... Rússia... Meninas muito boas de chute de fora... Meninas muito boas de chute de fora... Talvez possam se privilegiar disso, assim... Mas foi bem legal, assim... A gente... Os treinos que a gente fez... A gente gostou bastante do nosso jogo, assim... De sete contra seis. É... Eu acompanhei um pouquinho do jogo contra a Suíça e... Eu achei interessante, né? O jogo parece ficar mais dinâmico, né? É... O jogo já tinha essa característica... E agora, com essa possibilidade... A... A seleção juvenil masculina... Que disputou o Mundial ano passado... Lá na... Na Rússia... Em Ekaterimburgo... Foi o primeiro lugar onde começou... A EHF implantou essa... Foi a primeira competição? Foi a primeira competição... E nos pegou de surpresa, né? Lá... A seleção masculina... Nós jogamos contra... Se não me engano, foi a Eslândia... Que fazia só um ataque de sete contra seis... Sete contra seis... E nossa defesa... Que tava naquele estilo... Cinco contra... Roubando bola... Não roubava bola... A gente levou acho que... Dois... Duas ou três roubadas de bola... Pra perceber que não tinha goleiro... E a gente podia fazer gol... E aí... A hora que entender o jogo... É começando a fazer gol... Mas mesmo assim... Essa equipe continuou jogando... Sete contra seis... O tempo todo... Então... Essas seleções nórdicas... Elas vêm muito... Prontas... Assim... Preparadas... Para esse tipo de jogo... Bom... Tem duas perguntas... Uma é do Alex... Como é que funciona a tecnologia... É... Empregada resgrima... Pra saber... O toque... Tudo... Quem teve a oportunidade de acompanhar... Eu tava comentando uma vez com o Marcio... Aquele mundial... Que acendia tudo ao redor... O Marcio ficou bem bonito... O Alex... O Alex... Alex Turubia... E a Ju Borges... Perguntou... Qual adversário... Que vocês mais querem jogar contra... E qual você acha que vai ser o mais difícil... Agora vocês fiquem à vontade... Pra... Ver quem responde primeiro... Aí... É... A esgrima... Parece muito complicada... Mas é uma coisa bem simples... Assim... É... Basicamente é o seguinte... Tem um sensor na ponta... Da espada... Esse sensor é como se fosse um interruptor de luz mesmo... Quando você faz a pressão... Fecha o curso... E aí tem um fiozinho no meio da espada... Que você cola na lâmina... E... E... Acaba... No... No... No copo... Tem um copo assim... Que protege a espada... E tem onde você segura... Que chama punho... Do lado do punho... Sai uma tomada... Aí você tem um fio... Um fio de corpo... Que você coloca por dentro da roupa... Você conecta esse fio de corpo na tomada... E isso... E um outro... E conecta em outro fio que chama enroladeira... Muitas vezes... Muitas pessoas... Quando vêem... Eles falam... Por que tem um fio puxando... Os grimistas quando estão jogando... Mas na verdade... É... Essa enroladeira... Ela é um fio que liga direto no aparelho... Para poder... Quando você toca... Acender... A... A luz... Mas esse fio... Ele tipo... Ele não te puxa... Ele só... Só não enrola justamente... Para quando você for para trás muito rápido... Para frente muito rápido... Para você não tropeçar no fio... Agora na Olimpíada... Essa tecnologia vai ser o wireless... Né... Tem... Normalmente... As finais das competições... É o wireless... Já faz um tempo... Assim... Tipo... A partir do quadro de oito... Né... Das quartas de final... Já começa a ser o wireless... O que diferencia... É que... Toda essa transmissão... É... Que... A partir da tomada... Ela é o wireless... Então você coloca um aparelhinho aqui... E esse aparelhinho... Quando você toca... Ele acusa direto no aparelho... No aparelho... No... É... Mas... É... Tipo... Isso é uma fração de segundo... Uma velocidade absurda... Mas... Quando você toca na ponta... Passa toda a condução... Da eletricidade... E aparece o aparelho... A partir do momento que acende a luz... Tem duas luzes... A luz verde... E a luz vermelha... A partir do momento que acende uma luz... Ou as duas luzes... O cronometro para... Então... É extremamente tecnológico... Então... É bem simples na espada... Principalmente... Se você acendeu vermelho... É ponto meu... Acendeu verde... É ponto do... Do Ricardo... Por exemplo... Mas é bem simples... É mais fácil você vendo... Né... Pra assistir lá... Os jogos... Que vai passar na TV... Vocês vão perceber que... Não é um bicho de sete cabeças... Mas... Quando faz o ponto... Tipo... Para o tempo... É... Exatamente... Pra se organizar... Então... Você tem a pista... Tem a linha inicial... Você começa a jogar... Aí começa a... O deslocamento... Ao toque... O cronometro para... Você volta para a linha inicial... E reinicia o combate... Né... E isso até chegar a 15 toques... É... Respondendo a pergunta da Ju... Beleza Ju... É... Eu acho assim... A gente... Eu estou muito ansiosa... Para ver como vai ser essa Olimpíada... Porque acho que vai ser muito diferente... Por ter tanta equipe... Assim... Com... Com chance de chegar a medalha... Mas... O primeiro jogo... Assim... Eu estou bem confiante... Nosso jogo contra a Noruega... Acho que é um jogo bom... Para jogar contra elas... É... Uma pedra no sapato... Para a gente... Mas... É... É... Um jogo bom... Para jogar contra elas... Assim... Que elas sempre começam... Meio mornas... E vão crescendo... Durante a competição... É... Então... Acho que... É um adversário difícil... Até pelo... Todo... É... O currículo delas... Né... Então... Vai ser um jogo interessante... De se ver e de se jogar... E... Assim... Não... Não tem como falar... É... As duas chaves estão muito difíceis... Se... Se falasse assim... Eu gostei do... Quando o Morker escolheu a nossa chave... Porque... É... Acaba tirando uma chance de pegar uma Noruega em quartos de final... Seria... Quando elas já vão estar mais assim... Gatilhadas... E... Já pegadas de cara... E também... Só que... Não dá para falar que é a chave mais fácil... Ou mais difícil... Porque as duas vão ser muito equilibradas... E... Qualquer cruzamento vai ser pedreira... Assim... Então não dá para saber... Não dá para falar... É... E... Vai ser isso... Cada jogo é detalhe... Vai ser detalhe... Quem errar menos assim... Vai ganhar... Porque é só... Só Timasso que... Que está nessa Olimpíada... Nicolás... É... Em relação à espada que é a sua arma... Quais países você vê como mais potenciais... Para países que podem fazer diferença... Quais atletas até mais específicos... E aí também você pode falar também em relação à equipe... Além disso... Uma terceira pergunta... O que você espera dos outros brasileiros? A gente tem o Renzo... A gente tem a Nathalie... A gente tem o Giz... E os outros também... Que estão muito próximos... O que você está esperando da esgrima brasileira nesses jogos? Olha... Eu tenho certeza absoluta... Que essa vai ser uma Olimpíada histórica... Para a Esgrima... Né... O nosso... Os nossos... Dois grandes atletas... Que é o Renzo... E a Nathalie... Que são do Pinheiros também... O Renzo... Ele está indo para a quarta Olimpíada dele... Ele... Ele está muito forte... Assim... Ele está... É um cara que briga diretamente para a medalha... Que... Dos... Dos... Dos top 10 do mundo... Eu acho que ele já eliminou todo mundo já... Tipo... Um cara que... Agora... Veio do Panamericano... O atual campeão Panamericano... E o Panamericano... Que é uma competição muito forte... Estados Unidos... O atual vice-campeão mundial... Estava lá... E ele eliminou no mão na mano... Então... É um cara que é muito forte... A Nathalie... A Nathalie... A Nathalie Rollhausen... Ela... Ela mudou para o Brasil agora... Nessa... Nessa Olimpíada... Ela... É... A mãe dela é brasileira... Ela jogava pela Itália... E ela sempre teve essa tendência... Para ganhar pelo Brasil... E ela... É medalhista mundial... Individual... Campeão mundial... Por equipe... Então... Então... É uma... São os dois... Atletas principais... Assim... E eu acho... Mas o que eu acho muito legal... Do esporte em geral... Mas... Eu falo pela exima... Porque é o meu contato... Né... É... A Olimpíada... É uma... É uma coisa que... É muito mágica... Né... Na última... Na última Olimpíada... Na espada... Que foi a minha arma... O campeão foi um venezuelano... Um cara que vinha muito forte... É... Sempre foi muito... Mas ele não era um dos favoritos... É um cara muito forte... Ele era... Mas a grande surpresa foi o vice... O vice-campeão... Que foi um norueguês... Que assim... É um cara que... Esse cara é o... O... Que eu sou um fã... Assim... O cara... Uma... Super pessoa... É um super atleta... Campeão ali... Mas o cara que eu... Que eu admiro mesmo... É o vice-campeão... É um cara que pegou a chave da morte... Pegou as potências... Que é a França... A Hungria... A Ucrânia... Ele foi eliminando... Um a um... E ele... Ele classificou na última maneira... Nunca teve resultado expressivo... Nunca teve medalha em... Em competição internacional... Ele nunca entrou na verdade... Pro top 16... Antes da Olimpíada... Ele nunca tinha feito isso... Chegou na Olimpíada... Os deuses do Mito falaram... Hoje é o seu dia... Né? E... Eu já até conversei com ele... Falei... Cara... Como que você fez... Porque eu tô querendo conversar com esses caras aí... Quero seguir esse caminho... Vou dar um áudio pra eles aí... Pra... Iluminar o meu dia... Mas assim... Em relação a espada... A França é uma potência absurda... No... 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 No ano passado... Na... Na temporada passada... Das oito Copas do Mundo... Eles ganharam sete... Né? Então os caras... Eles são muito... Muito fortes... E o primeiro do mundo é o Grumier... É o... Esse francês... É um cara muito... Muito forte... E... E a França é a equipe um do mundo... A segunda... É a Ucrânia... Que também os caras... São muito fortes... Mas... Então eu acho que... Assim... Pra espada... Itália... O Cânia... E... França... São a... Tanto individualmente... Como por equipe... São os... Os mais cotados... Pra melhor... Campeão... Então... É... O Venezuelano... Ele é atual campeão... Mas... Ele vem de uma lesão... Agora... Tanto é que o Panamericano... Ele caiu no... No 432... Né? Mas... Tipo... Nada impede... Que o cara tenha um super resultado... Né? Mas... Ele não é um dos favoritos agora... Ele... Até... Antes do Panamericano... Do mundo... Ele perdeu... No primeiro lugar... Na temporada passada... E agora... Ele tá... Acho que ele tá com o... 22º do ranking mundial... Essa pergunta venezuelano... Assim... A curiosidade é... É ver essa escola venezuelana... Na verdade... Porque... No Panamericano de handball... Durante o aquecimento... A gente tem lá... Fica em San Cristóbal... E... No San Cristóbal... Tem várias arenas... Tem arena de levantamento de peso... Tem arena de handball... Tem arena de sal... Tem arena de dorado... E tudo mais... E embaixo... As quadras são flutuantes... Embaixo é como se fosse um grande salão... Mas assim... Com piso de concreto... E tal... E tinha umas esteiras de EVA... Que eles montavam... Enquanto a gente tava aquecendo... Os jogos... Havia várias crianças... Em uma escola... E tinha uns... Trinta... Quarenta crianças lá... Fazendo esgrima... E eles até paravam pra ver a gente aquecer... Que era curioso... Que era brasileiro... E tal... Mas tinha uma escola de esgrima... Achei bastante interessante... Embaixo de uma quadra... Um monte de criança ali... Fazendo e tal... Achei curioso... É... Porque... A gente até falou que assim... O Rubem... Rubem de Marlos... Esse cara... Ele é... Deus na Venezuela... Porque a última medalha... A última medalha olímpica... O último ouro olímpico que teve... É... E o único... Até então... Foi em 56... Na medida de 56... O cara ganhou a olimpíada... O cara... Ele... Virou rei... Puxa... Não é... Não é... Um cara muito forte... Assim... Mas... Não... Qualquer coisa que a gente fala... É um cara do Cabral... É... É... Ele... Não usa bandana... Mas... Mas... Mas assim... Mas tipo... Então depois disso... A esgrima... Virou referência na Venezuela... Mas... Na verdade... A gente não tem uma escola venezuelana... Não... Não tem... Porque ele é um cara que... Que ele foi pra... Com 12 anos... Ele foi pra treinar com o tio dele... Que é venezuelano também... Mas na Polônia... Então ele mora na Polônia desde os 12 anos... Agora ele tá com 30... Então é um cara que... Uma escola... Um venezuelano... Um venezuelano muito... É... Exatamente... Puramente europeia... Assim como a esgrima como um todo... A gente tem grandes escolas... Que é... Itália... França... Hungria... A Rússia... Que é essas... Essas grandes escolas... Que disseminaram... Para... Para as outras... E é o Brasil... Assim como vários países... É um... Mix de todas as... Essas escolas... A gente não tem uma identidade... Como escola esgrimista... Assim... Ô Nicola... Já que você falou em relação... Sobre a Venezuela... De não existir essa escola... É... O que pra vocês... Da esgrima... É... São esses treinamentos fora... Você já fez bastante treinamento fora... É... O que que vocês vão buscar lá... Explica um pouquinho pro pessoal... O que que... Por exemplo... Pra você... Foi treinar com o Daniel... Na França... O que que ele representa... Pra esgrima... E o que que você foi buscar ele... O que que ele poderia te auxiliar... Explica um pouquinho... Pra mim... Esse Daniel... Ele é o Daniel... Ele é um técnico francês... Que já era da seleção francesa... Agora era técnico da seleção chinesa... Esse cara... A gente só tem 9 ouro zonímpico... Como técnico... Então é um cara que ele... Sabe um pouco da esgrima... Mas... Assim... O que eu acho que a esgrima brasileira... É... A esgrima brasileira... Perde muito... Falta muito... Na verdade... É... Volume de jogo... É... Jogar a competição... O Pinheiros... A parte da preparação física... É muito boa... A infraestrutura do clube... É absurda... São coisas que... O Pinheiros... É o melhor clube que eu já treinei... E eu já treinei em vários lugares do mundo... Então... Só que... Quando você vai para a Europa... Para treinar... Você tem 30 caras... Com um nível altíssimo... São os caras que nasceram... Nasceram em guarda... Já... E tem... Tem a referência de outros atletas fortes... Então é um desenvolvimento muito grande... E o Daniel... Como atleta... É um cara que tem uma experiência absurda... Então... Às vezes... A gente como... Tanto os técnicos brasileiros... Que estão aprendendo... Tanto é que o meu... O meu técnico... O Marcos Cardoso... Ele fez os estados com o Daniel também... Para a formação de técnicos... Mas... Eu acho que mais... Busca essa experiência... Para saber... O que que toca... O que não toca... O que que a esgrima... Pede ou não pede... Porque... Eu acho que isso sente muito... Porque... Eu me sinto muito rápido... Muito forte... Mas... Isso não é... Só isso... Eu não vou ganhar uma competição... Eu tenho que... Ter esse norte... Aprender o que... Como conduzir o jogo... Qual o ritmo do combate... Qual a... A sensação... Do toque... Que isso você tem que ter lá fora... Não tem... Não tem como fugir disso... Se você quer ter um resultado... Na esgrima... O mínimo que seja... Você tem que ter lá fora... Então... O 90% da equipe... Que está indo para a Olimpíada... Uma hora... Ou... Passa boa parte do tempo... Na Europa... Bacana... Para você... Tem um beijo... Tem dois beijos... Um é da Julia Borges... Você mandou um beijo para ela... E outra... É da Dona Rita Moura... Ah... Mamãe... Você vai conhecer... É... E duas perguntas... O... O senhor... Ivan Mazieiro... Tem... Macarrão... Quer saber... Como está sendo a parte de preparação psicológica de vocês... Né... Porque... O que está sendo feito... Como é que... Como é que... Está sendo essa parte... A gente sabe que a Alessandra... Né... A gente está bem servido... Né... De psicóloga... Muito boa profissional... E aí... Emendando... O Pierre... Quer saber... Se a gente... Se a gente já jogou com bastante torcida junto... É... A favor... E... Quantas meninas que estão hoje... Que jogaram Pan do Rio... Em 2007... É... Então... Essa parte aí... Da... Da psicologia... É... Um trabalho... Que está sendo... Que é bem forte... Dentro do nosso grupo... Né... A gente tem a Alessandra Dutra... Que tem total competência para isso... E... Que já está... Desde 2009... Com a gente... E... Isso... Quando eu falo... Daquelas coisas de se blindar... Contra... Contra as coisas... É... Externas... É... É... Todo... Um trabalho dela também... É... Pra estar preparada... 100% ali dentro do jogo... Eu... Passei esse... Um ano e meio... Da minha recuperação... Fazendo trabalho com ela... Pra poder também... Sentir o menos possível... Dificuldade... Quando voltasse para as quadras... Então... Ela me ajudou muito nisso... E as outras meninas também... Que tiveram... Lesionadas... E... Todo mundo, né... Sempre procura ela assim... Individualmente... Que ela está fazendo os trabalhos... A gente não faz... Não só o trabalho em grupo... Então... A gente está bem servido nisso... E com certeza... Isso é um fator muito importante... Que... Que faz a diferença assim... Dentro do grupo... E... Em relação a jogar com a torcida... É... A gente já teve alguns... Pan-americanos aqui... Do... 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 Mundial... Do... 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 Boa... Boa noite Tatiana... É... Nicolas... Qual é a preparação mais difícil? É... O que é físico... Ou o que é mental? Pra você também... É a mesma pergunta... Pros dois assim... O que que é pior pra trabalhar pra vocês? O físico ou o mental em vocês? Nossa... Eu tava até falando pro Marcio hoje isso... Ah... Eu... 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 Eu me cobro demais... Eu me cobro muito, muito mesmo... O vizinho... O estúdio não... Tá com parolim... Mas é o vizinho, cara... O vizinho tá reformando... É que a gente divide... É... Vai entrar uma banda aqui do... Vai... Tá escuro e tal... Já vai sair... É... É... É que eu acordo deles de manhã... Então tipo... Acho que... Pra mim agora assim... O que mais pega é a cabeça... É o que eu tava falando... Quando eu simplesmente entro e jogo... Consigo tipo... Tá numa concentração que... Inabalável assim... São os meus melhores resultados... Porque... Eu acho que isso... Tá sendo mais complicado pra mim... É... É... Agora... Eu... Eu me cobro demais... E o fato de estar numa... Na véspera da... Da olimpíada... Isso tipo... Isso pesa demais assim... Pra mim... É... Eu que já tenho essa tendência... Acho que o que mais pesa assim... Tá falando pro Marcio que... Às vezes eu tô me estressando pra caramba nos treinos... Só que a resposta no treino físico... Tá... Tá muito boa, né? É... Tipo... Não tem nada a ver com a parte da preparação do preparador em si... Sim, mas... Não é brincadeira... Mas... É ótimo... Melhor... Não é brincadeira... Mas... Então tipo... Eu acho que o que tá mais pesando pra mim agora... Que é o... Que é o que mais me preocupa... É... Eu consegui usar toda essa parte da preparação física... Preparação técnica... Preparação tática... Eu consegui colocar o 100% em pista lá... É... Se a minha cabeça estiver boa... Eu consigo colocar tudo isso... Porque... Treinar é... Eu treinei e continuo treinando... Isso é uma coisa que... Eu tenho plena consciência disso... Eu tenho consciência livre em relação a isso... Então... O meu maior objetivo é conseguir... Pela parte mental... Eu conseguir colocar tudo... Simplesmente jogar... Eu acho que é o que pega mais pra mim... É... No meu caso... Já é a parte física... Por causa... Eu já tenho um histórico divino de muitas lesões... Né... Uma atrás da outra... E... É... Então... Foi... Principalmente agora... Por ter ficado muito tempo parada... Por causa das cirurgias do joelho... E ter pouco tempo pra... Pra se recuperar... Então nesse momento assim... Foi a parte que pegou mais... Porque... É... Assim... A nível de... É... A nível físico dentro de quadra... Eu ainda tô um pouco atrás das meninas... Tô tendo que... Correr... Pra tá... Pra chegar nos jogos assim... Bem... Tipo... Fresco assim... E... Então é o que mais... Pegou pra mim assim... Por... Por ter tido pouco tempo pra... Depois da recuperação... Pra... Pra correr atrás disso... E... Como eu já vinha fazendo acompanhamento psicológico aí... Individual... Todo esse tempo... Num período assim... É... Isso me ajudou... Né... Na recuperação... E... Tem me ajudado a deixar a cabeça mais tranquila... Assim... Então é a parte física... Que pega mais... No meu caso... Ô Mayara... É... Durante esse período... Chegou algum momento que você achou que você não ia conseguir? É... Você olhou assim e falou... Acho que não vai dar... Até então eu tinha na minha cabeça que eu... Tipo... Até eu... Me recuperar... Nos encontros com médica e tal... Eu sempre achei que ia dar certo... Na minha cabeça eu tinha isso... Eu tô me recuperando pra ir pra Olimpíada... Eu pensava... Por mais que eu soubesse que eu tinha a chance de ser cortada... É... Mas na minha cabeça eu tava me recuperando pra ir pra Olimpíada... Eu tava correndo quanto tempo pra ir pra Olimpíada... Mas nessa última fase assim... Eu... Eu tava confiante até a última fase... E na última fase eu não treinei muito bem... Porque... Eu... Tava com uma inflamação no tendão de Aquiles... E tava me incomodando muito pra treinar... Não tava conseguindo dar aquele 100% assim... Porque a dor incomodava muito... E... Aí eu cheguei a pensar... Poxa... Ele... Talvez a opção dele... Ele possa estar formando elevado por causa disso... Então... Eu fiquei bem apreensiva assim... Até sair a convocação... Beleza... Até a próxima... É... Graças a Deus... Bom... Boa sorte pros dois... Muito obrigado por disponibilizar o tempo de vocês... Desculpa o Marcio te atrasar... Não vai acontecer mais... Esperamos que vocês possam voltar aqui... Pra mostrar a medalha de vocês... Ou pra falar da participação de vocês... Tá bom... Eu fico muito feliz por vocês estarem... Indo pros jogos... São atletas que a gente acompanha diariamente... E sabe o quanto vocês se dedicam... O quanto é difícil... No país que a gente tá... A fazer esporte do jeito que vocês fazem... Muito obrigado por vocês estarem aqui... Desculpa o Marcio... Eu que agradeço... Eu não sou uma oportunidade... Obrigado pelo convite... E... Poxa... Valeu mesmo... Eu também agradeço... Primeiro que eu falei no começo... Que é sempre bom poder estar falando do esporte que eu amo... E agora conhecer um pouco mais de um outro... Que eu não conhecia tanto... E... Agradecer toda a galera aí... Que assistiu... E que continua assistindo... Que a galera aqui... Tem muita coisa legal pra falar... Muita gente bacana pra vir aqui também... Contar um pouco dos outros esportes... Então... Pra todo mundo aí... Continuar acompanhando... Todas as quintas... 21... 22... Qual é o nome do seu pai? Ralf... Manda um beijo pra ele... Não sei confiar no mandou a pergunta... Acho que ele cortou antes... Mas... Vamos dar uma boa noite aqui... Ele adora fazer perguntas... Vou dar um abraço pro Fute Gordo... Um abraço pro pessoal do Fute Gordo aí... Pra galera que eu jogo aí... Todo domingo... Aê... Graças a Deus... Caralho... Caralho... O Márcio não vem semana que vem... É por isso... Eu não venho mesmo... Gente... Quem tiver notícias do Cláudio Machado... Por favor... Ó... A gente quer procura... A gente oferece recompensas... Por isso que o Márcio é nosso apresentador avulso... O Cláudio... Se tiver sequestrado... Manda um pombo correio... Qualquer coisa... Mata um dos sequestradores e joga a mão pra fora... Nesse sinal de vida Cláudio... Bom gente... Obrigado... Boa noite a todos aí... Valeu... Tchau tchau... Até quinta... Obrigado...